O homicídio foi registrado pouco antes das 6 horas da tarde na rua 8A da Vila Nova. O corpo de Francisco Manuel Garcia Barreira ficou caído em frente à sua casa. O crime, mais uma vez, foi passional. Segundo a polícia militar, a vítima saía de casa com sua companheira dentro do carro e eles avistaram o ex-marido da mulher, que efetuou de 4 a 5 disparos e levou Francisco a óbito. Nós fomos acionados pelo COPOM. A informação que chegou para a equipe é que havia um indivíduo baleado aqui pela rua 8A. Chegamos no local, já estava a viatura do SAMU e foi constatado o óbito do indivíduo. Trata-se de crime passional, mas agora vai instalar um inquérito e vai ser investigado. Já a mulher que estava com a vítima não ficou ferida e permaneceu no local até a retirada do corpo. Ela viveu com o acusado 16 anos e há um mês estava separada. Os dois têm um filho de 13 anos de idade. Pouco tempo depois do ocorrido, o suspeito Marcelo Talmeli foi até a delegacia, aonde se entregou e confessou o crime.